Vamos fazer ao vivo a partir de agora no espetinho da Daya, menina, essa música é minha Estou pensando muito em nós dois Dos nossos momentos de amor Ai que saudade eu tenho desse tempo E hoje eu não entendo Por que tudo acabou Vou voltar aqui Pra perto de mim Ele viu o passado ficar ao meu lado Não dá pra viver sem você E tá tão difícil E já não entendo O que aconteceu A gente se perdeu E só quero encontrar Você, você, você Encontra você Você, você, você Encontra você Dança, garra de menino Vá na sua música Ponto com e palco em P3 Você vai baixar a música É picarão do lado Espeitinho da Daya que é free boy E se tiver no fim dessa canção Lembre-se do tempo que era bom E ai que saudade eu tenho desse tempo Volta, vou voltar aqui Volta aqui pra perto de mim Você, eu, 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 eu Não dá pra viver sem você Tá tão difícil E já não entendo O que aconteceu A gente se perdeu Só quero encontrar Você é tudo que sonhei Guardei no meu coração O amor que vai sempre estar No primeiro lugar Isso é Gugu Henrique ao vivo Prispetinho da Dai, menino Mais um ano do Gugu Henrique Pra você se apaixonar, menino Vem pro Espetinho da Dai O tempo passou Agora não te quero mais Você me magoou, ferido Está doendo demais E quando mais três se errei E você fugiu E agora quer voltar Estou vazio O caminho está livre Pra você voar E eu não posso mais voltar Atrás Então vou procurar Um novo amor Pra me ajudar Antes de esquecer Vou dar mais a chance Pro meu coração E assim poderão E assim poderão Amar Mais viver na solidão Eu não posso mais viver na solidão Que jamais Examar Gugu Henrique ao vivo No Espetinho da Dai Essa é mais uma composição minha O tempo passou, menino Precisa E você fugiu E agora quer voltar Estou vazio O caminho está livre Pra você Pode voar Eu não posso mais voltar Atrás Então vou procurar Um novo amor Pra me ajudar Antes de esquecer Vou dar mais a chance Pro meu coração E assim poder amar Eu não posso mais viver na solidão Não posso mais viver na solidão Jamais Ui, rapaz É pra quem tá apaixonado Sua música é ponto com E palco MP3 Bota lá o Gugu Henrique Você acha, menino Pra se apaixonar Eu não vou buscar uma vez Pense numa letra, menino É uma das coisas mais lindas Que eu já escutei Vem Era uma vez O dia que todo dia era bom O delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas De algum rodão Dava pra ser herói No mesmo dia que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente Talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhão de mundo e o universo Estão reais Contra a nossa imaginação Basta com o colo e o carinho E brindeça Segura Que eu voltava cedo Eu vou no outro dia Sem muita preocupação Diga É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralando Dói bem menos Que o coração Passa É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralando Dói bem menos Que o coração Coração partido Vem menino Tudo em real Viva O meu espete Andada Corópolis e Pochonca Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Pareça ser normal E pra não perder a mágia Quem sabe diz E dizer que ela mora No caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralando Dói bem menos Que o coração É que o coração Coração partido Não se agarrar de um Você tá mal Você tá mal Eu não tô entendendo Tô sendo duro com você Tenta resolver E a última foto Que você postou Na festa que você Foi com sua exame Modesta parte Deixa de dizer Tá faltando Verdade em você Pois a legenda Pra me provocar Postou Viva a vida Hashtag Só esqueceu De especificar Que no final Da festa Ligou E pediu Pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você força Que tá feliz Só que fortemente Foi esse o seu sorriso Ele tá diferente Você força Que tá feliz Só que fortemente Comumente menina Tudo em real Viva Despeitando E a última foto Que você postou Na festa que você Foi com sua exame Modesta parte Deixa de dizer Tá faltando Verdade em você Eis a legenda Pra me provocar Postou Viva a vida Hashtag Sander Só esqueceu De especificar E no final Da festa Ligou E pediu Pra voltar Tua felicidade Ainda não me convence Você força Que tá feliz Só que fortemente Conheço Seu sorriso Ele tá diferente Você força Que tá feliz Só que fortemente Oh, comumente Pra se apaixonar Google e rir Pra você, menino Foto, mente Bom demais Já que é sucesso Menino Sucesso Marília Oh, sofrência A luz amarela Do quarto Em que a gente Dormiu Por dois anos E um dia Me fez Eu lembrar Que eu sabia De fato Que era Ser feliz Deslize Ou volta De própria Eu traguei a porta Abri a janela E voei Pra bem longe Da felicidade E aí Eu caí As coisas Não iam tão bem Entre nós Mas nada Justifique Uma traição Errei Admito Que foi Minha Cor Já sabe Minha opinião Já deixei Minhas coisas Lá de fora Já disse Segui Não vai Embora Não me olhe assim Que eu não mereço Hoje eu sou Alguém Que desconheço Já que Desonhei Nossa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Em atona Eu aceito Seu não Traição Não tem Não tem perdão Não Isso é Gugu R Falando de amor Menino Ao vivo No espetinho Da daia As coisas Não iam Tão bem Entre nós Mas nada Justifique Uma traição Errei Admito Que foi Minha Cor Já sabe Minha Opinião Já deixei Minhas coisas Lá de fora Já quis Segui Não vai Embora Não me Olha Assim Que eu não Mereço Hoje eu sou Alguém Que desconheço Já que Desonhei Nossa família Isso ia acontecer Um dia Uma hora As coisas Em atona Eu aceito Seu não Traição Não tem Não tem perdão Não Não Tem uma hora As coisas Em atona Eu aceito Seu não Traição Não tem Perdão Bom demais O que é Sucesso Sucesso Diz Senhor Aconteceu Minha vida Estava num lugar Tudo parecia Se encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as alcunas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um motel barato Os pelos fumaçando Não entra do céu O abaixar Os votos Liderar Você é a Júlia E ganhei o seu almeio Amor proibido Insistir E fazem E você me arranha E no final de tudo Só eu quem apanha E me dando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as portas Desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar E revelar o mistério Se existe Sentimento Não é algo tério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer Me fazer É feio Não venha com chantagem Me fazer Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar E quando eu te vi Esclareceu Tudo que era verdadeiro em mim E um instante foi chegando ao fim E quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela vida cena Que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho E soma Sato E um recado Sato 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 Pra que se apressar E revelar o mistério Se existe Sentimento Não é algo tério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer É feio Não venha com chantagem Me fazer É feio Isso é Guguinho Pra você Ao vivo No espetinho da Dármen Mas o Guguzete Vem fazer É feio Oh, quase Essa é linda demais, menino Guguinho E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Eu digo Da onde eu Errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando a braça Ela não encaixou O erro dela É não ser você E ela quase E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui Até É morte Se Deus é outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus é outra de você Ou não Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Oh, quase Guguinho Guguinho Espeite na daia Menino Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Eu te conto aonde Ela errou Ela errou Mãe beijão Me arrepiou E quando o braço dela Não encaixou O erro dela É não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo de volta Daqui Até partir Se Deus é outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus é outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Oh, paixão Salão Wellington É o melhor da região Alô Calino Design Uh Excelenta demais O Zé Espana Torpedo Quem sabe Não é mágico Eu e você Mas tem que dar tudo acabado Deu uma chance lá Deu uma chance A gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Não Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente Assim Meu amor Não me deixe Não Meu amor Não me deixe Não me deixe Pense no bregão Pra dançar agarradinho Se apaixonar Google Henry Yeah Pra você Despeito da Dai Dá uma chance Seu amor Vai por mim Tava tentando Mas não consegue A pior coisa Quando se acaba O amor E o casal Com medo Da dor Que é isso Dance Isso é só uma fase ruim Não acabe Com a gente Assim Meu amor Não me deixe Não Meu amor Não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe Não acabe com a gente Assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Não Não me deixe Não Dança agarradinho Sucesso Banda Torpelho Google Henry Pra você Não me deixe É o hino De Pernambuco Sucesso Banda Favorita Arrasou Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E do meu coração Quem sabe diz Rizoda E o Na 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 E soldado E soldado E soldado Saudado Menino E do E do na 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 E soldado Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Adoro o teu Veste Adoro o teu Cheiro Qual é o teu Segredo Na 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 Você tem Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu Veste Adoro o teu Cheiro Qual é o teu Segredo Na 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 A Cucuzete Mais estourada Jamini Fazendo Back Vó Que é o menino É o vivo No espetinho Tá Menino Isso é Cucurinho Ao vivão Salão Elton É É o melhor Da região E diga Soldado 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 No back E voca Jaminho Na 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 Uuuh 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 Besão E soldado Soldado Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Adoro o teu Beijo Adoro o teu Cheiro Qual é o teu Segredo Na 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 Soldado Diga Mimi E tu Uuuh Uuuh Isso vai estar em sua Musica.com Soldado Só Poca MP3 Iris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é tu Com meu arco-íris é tu Meu sol é tu Meu mundo inteiro é E soldado Meu amigo Zé Soldado Na 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 Aquele abraço E soldado 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 Tu Vem Soldado Na 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 Soldado 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 Esse é o Índio Pernambuco Sucessão e Itamineira Vem 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 Você prepara Mas não dispara Você repara Mas não me encara Se achou cara Mas não me para Tá cheio de maldade Mas não me encara Você já tá querendo E eu também Mas tá cheio de história E de bom nem Vire o covarde Tá com vontade Mas você tá demorando Eternida Se você não vem Eu vou botar pressão Eu não vou dizer A dojeito Eu não sou mulher de aturação Eu vou brincar Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Jogue na cara dele menino E bem na sua cara Eu vou revelar bem na sua cara Bem na sua cara Eu só vou jogar bem na sua cara Estou preparado pra atacar Mas quando grave bater Eu vou Quica 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 Na sua cara Eu vou jogar E revelar E eu tô linda Livre Leve Sonda Doida Pra beijar Na boca Linda Livre Leve Sonda Doida Pra beijar Eu tô linda Livre Leve Sonda Doida Pra beijar Na boca Linda Livre Leve Sonda E eu vou jogar bem na sua cara Gugu e Rio Pra você Bem na pisadinha menino Eu vou rebolar Bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou revelar Vem Você prepara Mas não dispara Você repara Mas não me encara Se acha o cara Mas não me para Acho de maldade Mas não me encara Você já tá querendo E eu também Mas tô cheio de história E de porém Vira o cobardinho Tá com vontade Mas você tá demorando Eteridade Se você não vem Eu vou botar Eu juro que eu vou botar pra esse aula Não vou dizer nada Tão cheio de omissão Eu não sou De aturar Sermão Minha cara Se prepara E eu vou jogar bem Na sua cara Sente a pisadinha Bem na sua cara Eu vou rebolar Rebale, rebale Alô Danilo Bem, bem Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem Na sua cara Eu vou jogar bem Eu vou jogar bem